Fala galera, aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí a respeito da segunda temporada do anime Jujutsu Kaisen. É isso mesmo, a segunda temporada do anime maravilhoso chamado Jujutsu Kaisen. Eu tenho várias novidades pra falar aí desse anime, galera. Mas antes de mais nada, eu peço pra vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal do Bucky nessa tropa net que cresce a cada dia mais. Galera, a minha meta pra esse mês de dezembro é bater 50 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Na descrição, galera, eu vou deixar aí o meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que você tem um vídeo no canal, eu posto no meu Instagram. E também meu Instagram pessoal, arroba underline inglês São Rodrigues. E logo abaixo aí o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky. É isso mesmo, temos cinco grupos do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode falar sobre animes, fazer amigos e também divulgar o seu conteúdo nerd, o seu conteúdo otaku. Beleza? Galera, antes de começar, eu vou mandar um salve pra algumas pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve pra Caçador de Oni. É um canal aí que é muito bom, assisto bastante esse canal. Ele falou que é fã aqui do canal e ele se inspirou no canal para criar o seu próprio canal. Foi muito interessante. Um abraço aí e um salve para o meu amigo. Um salve para o MatheusGamer2.05, para o PeterGDP, para o RafaelGames e para o João Ferreira. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, se vocês querem salve no próximo vídeo, é muito simples. É só deixar um comentário e a hashtag canal do Bucky. Beleza? Falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, Jujutsu Kaisen, a segunda temporada estreia aí no mês de julho de 2023. É isso mesmo, tivemos um trailer aí, o último trailer até o momento de Jujutsu Kaisen. E confirmado aí a segunda temporada que vai estrear em julho de 2023. Porque durante a Jump Fest foi anunciado que a segunda temporada de Jujutsu Kaisen aí estreia em algum momento de julho de 2023. Eles não falaram o dia, mas já falaram, galera, o mês. E o mangá de Jujutsu Kaisen, galera, ele foi o mais vendido em 2022. Segundo aí a Oricom. E a editora PanM publicou o Zero, aí o Jujutsu Kaisen Zero. É o prototipo adaptado em filme e publica toda a série regular aqui no Brasil. E Jujutsu Kaisen pode ser também acompanhado pela Manga Plus em português. E a série, galera, inspirou uma animação produzida aí pelo Estúdio Mapa. A primeira temporada que estreou em outubro de 2022 e se encerrou aí no dia 27 de março com 24 episódios. E a Crunchyroll possui aí o anime nas versões dubladas e com legendas na plataforma. Bom, galera, vamos lá para informações sobre esse anime importantíssimo. Como eu disse aqui ao decorrer do vídeo, no caso já temos o trailer. Eu vou deixar para vocês aí o primeiro link aqui bem no comecinho aí para vocês assistirem o trailer. Vocês que não assistiram o trailer de Jujutsu Kaisen, a segunda temporada. E eu quero falar para vocês algo muito interessante, galera. Vocês aí que assistiram a primeira temporada de Jujutsu Kaisen, assistam Jujutsu Kaisen Zero. Porque o que acontece? Foi lançada a primeira temporada com 24 episódios. Aí depois foi lançado o filme de Jujutsu Kaisen Zero. Que não conta com o Yuji Itadori, conta com o Yuta. É isso mesmo, o Yuta que vai aparecer na segunda temporada. Então para vocês entenderem esse personagem magnífico de Jujutsu Kaisen, vocês tem que assistir Jujutsu Kaisen Zero. Para depois assistir a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Aí vocês me perguntam, Bucky, então primeiro é a primeira temporada, depois Jujutsu Kaisen Zero? Não. Primeiro é Jujutsu Kaisen Zero. Depois aí, no caso, é a Jujutsu Kaisen, a primeira temporada. E a segunda temporada, para vocês entenderem o começo dela, galera, não fica aí bastante complicado. O começo dela, ela vai ter um flashback, entre aspas, do que vai acontecer antes de Jujutsu Kaisen Zero. Pode ser meio complicado para vocês, mas para a gente entender, no caso, o presente e o futuro, a gente tem que voltar mais no passado. Então assim, é a ordem cronológica. É o começo da segunda temporada, que a gente vai ver um flashback. Depois Jujutsu Kaisen Zero. E depois Jujutsu Kaisen, a primeira temporada. E depois Jujutsu Kaisen, a segunda temporada, depois no flashback. Então assim, é meio complicado aí, para quem não acompanhou o mangá, mas é basicamente toda essa história que eu falei para vocês. Aí vocês falam, tá bom, você falou do trailer, você falou aí da ordem cronológica para assistir Jujutsu Kaisen. No caso, você falou quando vai lançar, mas o que eu quero saber, onde assistir Jujutsu Kaisen a segunda temporada? Bom galera, oficialmente aí, no caso, temos a Crunchyroll. Como eu falei para vocês no vídeo, eles têm aí tanto legendado como dublado a primeira temporada. Mas lógico aí, quando estivermos perto aí do mês de julho, eu vou divulgar outros locais para vocês assistirem galera. No caso, gratuitamente. O local oficial aí que temos é a Crunchyroll. Pode ser aí que uma de outras retentoras possa pegar esse anime e também publicar além da Crunchyroll. Mas até o momento, oficialmente é a Crunchyroll. Quando estiver chegando perto de julho, eu vou divulgar outros locais gratuitamente, sem ser a Crunchyroll. E outra coisa galera, o Estúdio Mapa, ele fez aí a primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Ele fez o filme Jujutsu Kaisen Zero e ele vai fazer também a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Então assim galera, vai ser muito, muito, muito interessante. Se eu fosse vocês, eu não perdi a tempo, assisti a primeira temporada, você que nunca assistiu. E principalmente as pessoas, que tem várias pessoas que não assistiram o filme de Jujutsu Kaisen Zero. Que eu recomendo bastante. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando, eu vou deixar o trailer de Jujutsu Kaisen 2ª temporada na descrição. É só você aqui apertar a descrição e ver esse vídeo maravilhoso que é o trailer de Jujutsu Kaisen 2ª temporada. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse galera, espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.